Acreditar Eu não recomeçar Jamais a vida foi Em frente você simplesmente não viu que ficou Pra trás Não sei se você me enganou Pois quando você tropeçou Não viu o tempo que passou Não viu que ele me carregava E a saudade lhe entregava O aval da imensa dor E eu que agora Moro nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje você me traz E eu que agora Moro nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje você me traz Acreditar Acreditar Eu não recomeçar Jamais a vida foi Em frente você simplesmente não viu que ficou Pra trás Acreditar Eu não recomeçar Jamais a vida foi Em frente você simplesmente não viu que ficou Pra trás Não sei se você me enganou Pois quando você tropeçou Pois quando você tropeçou Não viu o tempo que passou Não viu que ele me carregava E a saudade lhe entregava E a saudade lhe entregava O aval da imensa dor E eu que agora Moro nos braços da paz Ignoro o passado E hoje você me traz Acreditar 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 Eu não recomeçar Jamais a vida foi Em frente você simplesmente não viu que ficou Pra trás A vida foi Em frente você simplesmente não viu que ficou Pra trás, a vida foi Em frente você simplesmente não viu que ficou Pra trás, a vida foi